Pelo amor de Deus, mano Olha lá, ó Só de passar isso aí já tira essa... Esse musgo Ai, meu Deus Olha o medo de... Ai, 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 ai Peia de aranha é pelo de gato isso aí, mano Será que tem um gato morto aí dentro? Tadinho, Deus me livre, credo Pelo é esse Não faço a menor ideia, mano Será que todos os isqueiros são assim? Ou será que isqueiro antigo Ele funcionava dessa forma? Justamente pra conseguir pegar fogo lá dentro, né? Não tinha toda essa tecnologia que tem nos isqueiros hoje